Você tem que ter uma imagem de você maravilhosa, porque você está melhorando cada dia que passa. Você está crescendo, você está aprendendo, e você está ajudando um monte de gente à sua volta a evoluir também, abrindo os olhos das pessoas, despertando a consciência das pessoas, fazendo as pessoas se iluminarem à tua volta. É isso que você é, você é um ser em constante evolução. Você não é o que você foi ontem, você não é o que você é hoje, você não é o que você vai ser amanhã. Você está, você será, você sempre será um ser em eterna evolução, sempre, até o último dia. Então esquece esse olhar que você tem para os outros, esquece a classificação que te deram, esquece principalmente a classificação que você se deu, que você construiu para você. Constrói uma imagem sua, linda, espetacular, maravilhosa, porque é isso que você é. Repete para mim, eu sou maravilhoso.